Estimados telespectadores da televisão pública de Angola, a todos o nosso muito boa tarde. Especial informação num dia que vai ficar para a história da televisão em Angola, um dia memorável para os trabalhadores da televisão pública de Angola. É memorável porque hoje vamos migrar o sinal de SD para HD. São momentos que vamos testemunhar ao longo desta tarde em direto. Daí a razão de estarmos hoje em especial informação para testemunharmos este dia, que vai tornar-se a TPA um órgão com um sinal com mais qualidade, quer de ponto de vista de vídeo e quer de ponto de vista de áudio. Até porque essa questão do áudio acaba por ser uma das grandes preocupações dos telespectadores e com todo este investimento que foi feito pelo Executivo, estes problemas, o problema do áudio em princípio, vai ficar para trás. Nas próximas horas vamos conversar e falar sobre este processo de migração do sinal da TPA de SD para HD. Vamos, obviamente, olhar também para os investimentos que estão a ser feitos na televisão pública de Angola para, de ponto de vista tecnológico, respondermos os desafios atuais. Hoje os nossos telespectadores são cada vez mais exigentes e pedem uma televisão de qualidade. É esta a resposta que nós, a partir de hoje, vamos procurar dar aos nossos telespectadores, primeiro com esta migração do sinal de SD para HD e depois, também do ponto de vista de conteúdos, vamos, proximamente, trazer programas novos, diferenciados e, quando olhamos para estes programas novos, com uma atenção especial para os programas informativos, que vão passar a ser apresentados em estúdios modernos, virtuais, onde teremos a possibilidade de poder-se mostrar mais do que já temos feito até agora. Então, a nossa emissão aqui na Oshimin começa justamente com os dois convidados que trouxemos para esta especial informação, são colegas nossos, colegas nossos com uma vasta experiência, têm muitos anos de casa, na televisão há muitos anos, vamos procurar partilhar e perceber um pouco mais desta experiência e vamos, obviamente, intercalar a conversa em estúdio com contactos em direto com a nossa equipa de reportagem que está no centro de produção de Camama, onde hoje vamos assistir a esta migração do sinal de SD para HD. Apresento, então, os nossos convidados. Sandra Meisel, diretora de multimédia da TPA, jornalista, na casa há muitos anos. Boa tarde, bem-vinda, Sandra. Boa tarde, Paulo Duda. Boa tarde aos telespectadores. Quando a gente diz Sandra Meisel ou Sandra Meisel? Meisel. Mãe Cel. Sim, senhora. Esta aqui é a pronúncia certa. De Daldino da Conceição, já podemos chamá-lo de veterano, não é? Boa tarde. Sim, decano. O nosso decano é a Sor de Conselho de Administração da Televisão Pública de Angola, também é jornalista. Vamos, daqui a pouco, olhar, obviamente, para esta questão da migração do sinal, que vai ser acompanhada por mudanças estruturais, quer de ponto de vista técnico, quer de ponto de vista humano, porque a TPA também está, neste momento, a passar por um processo de transição geracional. Vamos, obviamente, falar sobre isso lá mais por a frente. Antes disso, seria, de facto, interessante que a realização confirmasse se temos uma reportagem do jornalista Vladimir de Souza que vai mostrar, de forma calendarizada, os momentos que a TPA, do ponto de vista de cobertura jornalística, esteve em grande. Os grandes momentos que o país viveu, quer por altura da proclamação da independência, por altura da conquista da paz e da reconciliação nacional, a própria transição política no país, também mereceu uma ampla cobertura da televisão pública de Angola. E, na reportagem que vamos mostrar a seguir, do jornalista Vladimir de Souza, vamos poder perceber quão importante é a TPA na vida política, econômica e social do país. A televisão que nasceu com um país independente sempre esteve presente nos momentos decisivos dos angolanos. Com uma emissão de algumas horas por dia, a programação da TPA incidia sobre o conflito político-militar com realce para a agressão sul-africana ao país. À noite, o programa Opção prendia os telespetadores à televisão. O julgamento e condenação dos mercenários estrangeiros capturados pelas FAPLA fizeram manchete no país. Mesmo com os angolanos mobilizados para a defesa, também havia espaço para algum entretenimento. As primeiras tentativas para se por ter uma guerra no país mereceram a cobertura da TPA. De Badolite aos acordos de Nova Iorque, passando por Bicesse, os profissionais da TPA estiveram comprometidos com o dever de informar Angola. A paz, a mobilização para as eleições de 1992 e as principais incidências dos bastidores políticos foram apresentados pela Estação Pública de Televisão. Os principais festivais da cultura do país desfilaram pela Cidadela e por outros palcos de Angola. Na mesma altura, programas virados para as preocupações dos cidadãos conquistavam a audiência. Foi assim com a capital, mais tarde transformada no magazine Ecos e Factos. Nós nos revíamos naquilo que fazíamos, nós vestíamos, não era só falar da comunidade, nós íamos para a comunidade, nós trabalhávamos para a comunidade e a comunidade estava inserida, estava inserida, nós éramos aquilo. Portanto, foi a melhor etapa, a minha maior etapa do jornalismo. Ao mesmo tempo, a TPA foi se modernizando e expandindo o seu sinal. A primeira emissão por satélite foi um feito tecnológico. Passar a emitir 24 horas por dia foi uma festa. Hoje é um dia especial para nós. E por isso, estamos aqui no auditório da Rádio Nacional de Angola para levarmos até si uma programação diferente. O fim da guerra, os acordos de Luena e a assinatura da paz definitiva nas antigas instalações da Assembleia Nacional prenderam os angolanos à televisão. Uma emissão garantida pela TPA. O que não fizemos nós, os angolanos, é provável que ninguém mais o faça. A invencibilidade dos angolanos no basquetebol e no handball, o acolhimento do Campeonato Africano das Nações e do 41º Mundial de Hockey em Patins mostraram ao mundo a capacidade dos angolanos em organizar eventos internacionais. A TPA foi responsável pela cobertura que se estendeu além fronteiras. A tomada de posse do vencedor das eleições de 2017, o combate à corrupção e aos escândalos financeiros foram exibidos pela televisão pública. Os novos tempos são de concorrência e mais exigência, embora a expectativa por um melhor serviço público de televisão não apague as lembranças do passado. Desde sempre a TPA tem marcado a minha infância, sim senhora. A janela aberta em primeiro lugar, o carrocelo antigamente também, quando eu assistia, graças a Deus, sempre marcaram a minha infância. Gostava muito do Ecosfato e gostava muito do programa do telejornal do TPA. Antigamente tinham bons programas, a Capital, Havia aquele programa, finalmente domingo, se a memória não me atrasou. Mais entretenimento, melhor informação e o redobrar do compromisso do serviço público de televisão com os telespetadores são os compromissos dos profissionais desta casa de televisão que promete continuar a mostrar o país e o mundo com a mesma qualidade de sempre. Este é o compromisso da TPA, para continuar, e hoje, mais do que nunca, percebemos que aumentam as responsabilidades de quem trabalha na TPA com esta migração do sinal de SD para HD. Sandra Mansell, como é que é fazer parte deste dia? Os colegas estão a chamar de memorável a essa migração do sinal de SD para HD. 46 anos depois, como é que é chegar aqui e perceber que, mais uma vez, está a escrever o seu nome na história da TPA? Com certeza. É um momento sui género. É como uma vitória pessoal. Entramos para esta casa com 18 anos, muito novos, sem experiência nenhuma de vida, nem profissional, e fomos trilhando ao longo destes anos alguns momentos, desde esta altura até os dias de hoje, e agora com alguma maturidade, não podemos dizer com toda, com alguma maturidade, podemos dizer que é um sentimento de vitória. Sentimos-nos realizados, sentimos-nos felizes. Creio a Duda que este dia não é um dia de festa para a TPA. É um dia de festa para nós, os profissionais, particularmente, que vimos esta casa crescer. Quando chegamos a esta estação de televisão, a preto e branco, com condições de trabalho muito, muito rudimentares. Precárias mesmo. Precárias, sem experiência. Nós profissionalizámos-nos aqui, fazendo, por força de vontade e por ajuda de um e de outro. Não haviam tão grandes profissionais de televisão. E fomos todos nos formando aqui. Portanto, além de ser a nossa casa, é a nossa escola. Digo a nossa casa porque nós entramos por aqui miúdos, hoje somos já adultos e tal. E, enfim, a nossa escola, porque é aqui que nós aprendemos o Bebá. Todo o resto que nós fomos fazer lá fora foi complemento. Porque o básico, o mais importante, nós temos desta casa. A Sandra dizia há pouco que a TPA, para além de ser esta escola, esta casa, em que puderam aprender de ponto de vista profissional, mas também tiveram aqui lições de vida, não é? Muitíssimas. Há muitas histórias para contar sobre a nossa vivência, sobre o nosso dia a dia, a convivência com os colegas, experiências nossas que fomos tendo. Temos uma tarde para conversar e eu vou partilhar algumas coisas que foram as minhas experiências nas diferentes áreas onde eu pude ter a oportunidade de trabalhar. Muito bem. D. Aldino, também concorda com aqueles colegas que dizem que este dia, o dia de hoje, é memorável? É memorável, marcante para todos nós que viemos do preto e branco, ainda nos anos 80, conforme a Sandra disse, com 17, 18 anos em bermes, praticamente, aportamos aqui na TPA e conseguimos, de forma empírica, fazer aquilo que não podíamos, entre comas, ver de fora, da Europa, do estrangeiro, porque não tínhamos este sinal. Aquilo que, por exemplo, hoje o telespectador tem acesso às plataformas via DSTV ou Zap, para tirar daqui a publicidade, podendo ver outros canais dos anos 80, 90, não podíamos. Então é uma grande vitória para toda aquela geração que pegou a TPA, tão logo ascendemos a independência. E, então, eu tenho aqui quatro, considero este o quarto maior momento da televisão. Depois de termos o satélite, podemos ter o sinal para todo o país, antes das eleições de 92. Em 2007, quando conseguimos fazer a emissão 24 horas, foi um desafio terrível para a direção da televisão, porque, na altura, só tínhamos a emissão das 18h30. Tínhamos, inclusive, aquele código de... não se diz código de barras, mas tínhamos aquela música de 30 minutos antes da abertura da emissão... A mira da certo. A mira da certo, ok. E depois... Vulgarmente, o pessoal diz o relógio. O relógio, pois. E depois, há quem ficasse até a meia-noite para ouvir o hino nacional. Isto foi quebrado em 2007. E depois, em 2012, o grande momento que se assinala hoje, e há que considerar a primeira emissão online, foi com o programa Bom Dia Angola, na altura apresentado pelo Mário Vaz. Portanto, nesta altura, também estamos a comemorar 10 anos da TPA online. Por acaso, a Sandra, a diretora, está aqui, vai, certamente, falar melhor sobre isso. E agora, este grande momento, a migração do sinal SD para HD, e, acima de tudo, tirarmos a vergonha de, na rua, apontarem-nos o dedo, porque o som sobe e deixa à toa. Então, isto tudo vai acabar e é uma grande vitória para todos os profissionais da TPA. Sandra, estamos a falar de um dia memorável, mas também estamos a falar de um dia em que aumentam as responsabilidades dos profissionais da TPA. Claro, claro. É, realmente. O Dino acaba de falar da questão relativa ao som, e o bullying que nós fomos alvo ao longo deste tempo. Lembro-me que, em sala de aula, os estudantes sempre apontaram a questão do homem que levanta o som, e eu dizia a eles que não era um homem, não era um erro humano e sim técnico. Mas vamos falar dos erros humanos, não é? Que possivelmente possam ocorrer. Há um ditado que diz que errar é humano. Mas eu quero acreditar que o Conselho de Administração da Televisão Pública de Angola, na arte do bem fazer, porque quem trabalha até chegar ao que chegamos, à excelência, no topo daquilo que são as televisões do mundo, que é alta definição, possivelmente terá pensado na formação de quadros capazes de manusear este todo o aparato técnico que, a partir de hoje, entra em cena. Obviamente que nós não queremos dizer que somos os melhores, nós só somos a televisão mãe. E hoje damos um salto qualitativo e quantitativo do ponto de vista daquilo que serão os produtos que vamos oferecer aos telespetadores, porque a garantia de que o digital vá, ou que a passagem do analógico para o digital propicia novos produtos. Com certeza. E a televisão tem este desafio da produção de conteúdos, porque o digital propicia também múltiplos canais, significa dizer que além do 1 e do 2, do internacional e o online, podemos ter outros canais temáticos. O digital dá-nos esta possibilidade. E é claro que olhar para a formação de quadros é muito importante, não só do ponto de vista técnico, como do ponto de vista ideológico, porque ser bom técnico tem que ter ética e tem que ter outras qualidades e tudo isso é possível fazer-se. Sem querer aportar a Sandra, o Conselho de Administração da Televisão tem olhado para o homem, aliás, as máquinas não podem trabalhar sem o homem, e neste particular eu estou à frente deste projeto e, por exemplo, daqui a mais alguns dias, o jornalista que não conseguir editar a sua matéria vai ficar de fora. Nós, antigamente, por exemplo, quando tivéssemos que ir para a rua ou para fora, íamos com uma equipa de 3, 4 elementos. Hoje, com 12 elementos, já podemos fazer maravilhas. Temos ensaiado isto no interior do país e também lá fora. Câmaras que, por exemplo, já conseguem editar, que era um grande déficit a nível da redação central. Isto tudo vai se estender para o resto do país. E acredito que o produto final vai ser muito bem comido, entre aspas, pelos telespectadores. Até porque, Sandra, estamos num momento em que os telespectadores são mais exigentes. Mais exigentes. Porquê que são mais exigentes? Temos os telespectadores mais exigentes porque temos outros canais a competirem com a televisão pública, que era a única. Acabou a hegemonia da TPA e começamos a ver outros canais com outras qualidades, mas a televisão pública não desmerece. E o que estava mesmo a faltar era a questão relativa a esta migração do analógico para o digital. Quanto à formação de quadros, o Daldino completou-lhe muito bem. Devo dizer-lhe que a televisão pública tem os melhores quadros de televisão em Angola. Sem dúvida. Eu não quero deixar... Os professores, os mentores, os mestres de televisão estão aqui. Não somos os melhores, precisamos de melhorar, mas ainda somos os melhores até agora no mercado. Portanto, eu acredito que esta experiência que os profissionais têm, a exigência que o Conselho de Administração também traz para nós, faz com que nós tenhamos mais responsabilidade, olhemos para este novo momento como um momento para granjear aquela audiência que nós tínhamos e que já não temos, para também mostrar que somos a televisão mãe. Portanto, os profissionais estão a ser capacitados dentro e fora do país. Está aqui o nosso gestor da área de formação. E há todo um projeto de continuidade, porque a formação não se esgota num período. Todos os dias nós aprendemos. Ela é contínua. E então, isto vai acontecer ao longo deste processo, até a adaptação desta nova realidade. D. Adalino, olhando para essa questão da formação, sabemos que ela está a acontecer dentro e fora do país. Exatamente. E é uma formação que não se cinge apenas aos colegas que estão em Luanda. Nesta altura, por exemplo, temos os 18 diretores dos centros de produção da TPA aqui em Luanda, para uma formação a fim de haver uma melhor cobertura das eleições que dentro de mais alguns dias vão ser anunciadas. E, acima de tudo, temos um formador que, além de olhar para a parte jornalística, olha também para a parte técnica. Mas isto é dar continuidade a um projeto que foi iniciado já há algum tempo, antes com a Mariana Ribeiro, depois passou para o atual administrador de conteúdos, o Neto Júnior, e agora há uma equipa que olha para a televisão no seu todo. Isto porquê? Porque fizemos uma recolha de informações a nível do país e uma das grandes queixas é que, tal como aconteceu quando nós entramos, eu e a Sandra Bancel, nos anos 80, grande parte dos nossos profissionais não tinha formação. Inclusive aqui mesmo, na redação central, há uma colega, a Sílvia, que uma vez dessas colocamos para fazer uma formação e ela disse, olha, estou aqui há mais de 20 anos e é a primeira vez que tenho esta formação sobre técnicas de redação e etc. O trabalho, este trabalho empírico vai mudar, profissionalizando a 100% os nossos colegas, dando qualidade porque o público é exigente, o público é exigente e nós temos que de facto estarmos prontos para que a qualidade se mantenha e não haja tanto desnível com os outros canais. A experiência provou-nos que a formação on-job é a mais certa. Exato. Obviamente os profissionais com maior experiência devem passar esta experiência a outros profissionais mais novos e eventualmente depois pensar-se na capacitação mais alargada, ao nível tecnológico mais adiantado. Eu gostei de uma frase da Sandra, muito interessante, que diz que os melhores profissionais de televisão estão na TPA. Muito interessante esta frase da Sandra. Ora, daqui a pouco vamos estabelecer contato com os nossos colegas que estão no Centro de Produção de Camama, onde hoje o Presidente da República vai efetivamente apertar o botão para esta transição de SD para HD. É o tal dia memorável que vai certamente ficar na história não só da TPA, como também de todos os nossos telespectadores. Quando o Presidente da República chegar ao Centro de Produção de Camama, vamos obviamente mostrar estes momentos em direto. Ora, a satisfação quer da Sandra, quer do Daldino, estende-se a todos os colegas da TPA pelo país. E também podemos aqui destacar a satisfação da sociedade civil, dos habitantes, por exemplo, da província da Huila, que aguardam com a expectativa por esta migração do sinal de SD para HD. Vamos a seguir acompanhar a reportagem que nos chega do Centro de Produção da Huila e que mostra, de facto, esta satisfação da sociedade civil. A televisão pública de Angola está a escrever a sua mais completa história, a história de todos os angolanos. Já é património da humanidade a frase segundo a qual uma imagem fala mais do que mil palavras. Só que quando esta estação de televisão começou, uma parte importante da imagem não podia ser vista por limitações técnicas. Apenas permitia captar e emitir a preto e branco. Outro feito registrou-se em finais dos anos 80 ao passar para a cores, mas que ainda assim a TPA continuou no sistema analógico. Primeiro, em uma TIC. Esta era a câmara que se ligava à gravadora. Não muito diferente era o sistema Betacam, que para aquela época foi um salto bastante qualitativo. O sistema DVcam substituiu a todos os anteriores e serviu por outros longos anos, até que veio o digital com o vídeo gravado em forma de dados, onde as várias cópias da imagem permaneciam originais. Estamos em 2022, o ano em que tudo muda por completo, devido à aposta do Executivo na requalificação da TPA. A televisão pública de Angola vai agora ser vista em HD ou simplesmente alta definição, 720p ou 1080p, podendo a taxa de visualização estar em 30 frames por segundo ou mais, contrariamente aos anteriores 25 frames por segundo. Tínhamos os nossos estúdios em SD, que é sistema analógico, e hoje vamos usar o sistema HD, que é alta definição, quer dizer que o sistema digital é alta definição. Se a linguagem técnica estiver a complicar, será a própria imagem a falar por si. A maravilhosa fenda da Tundavala, a Senhora do Monte, o acervo turístico natural da Huila, e não só, vão agora ser vistas na tela da sua casa, de forma muito mais nítida e com muita qualidade. Como telespectador é de agradecer, já esperámos isso por muito tempo, agora que vão implementar em HD, nós só temos de agradecer e parabenizar a TPA. Do ponto de vista do intercâmbio internacional, isso vai ser extremamente positivo. Ou seja, temos uma televisão mais globalizada, uma televisão que emite lá fora, porque nós sabemos que o mundo ocidental, por exemplo, é muito exigente, e nem sempre a qualidade da imagem que a televisão apresentava dava essa possibilidade de muitas das nossas notícias passarem lá fora. Para quem trabalha há 30 anos na casa, o HD é uma verdadeira revolução com a qual tanto sonharam. Com esta viragem que nós teremos agora, vamos dar um pulo. É sair da poeira para o superlimpo. O sistema HD também significa desenvolvimento. Isto combina com o ideal que Angola procura todos os dias conquistar com a inteligência, a força e o trabalho dos que fazem o novo país acontecer. A expectativa dos telespectadores da televisão pública de Angola, na província da Huila, com a migração do Sinal, a partir de hoje, de SD para HD, uma cerimônia que vai ser testemunhada pelo presidente da República, João Lourenço, esta tarde, no Centro de Produção da Camama, onde iremos a qualquer momento em direto. Em estúdio, estamos a conversar com os jornalistas Sandra Bancel e Daldino da Conceição. Agora, queria perguntar, Sandra, hoje estamos a olhar, de facto, para este dia memorável, em que a TPA registra mais um salto. Mas, se recuarmos a cassete e olharmos para aquilo que foi o vosso trabalho lá atrás, a Sandra diz que está na temporada dos anos 80, entrou para uma televisão em que as condições eram precárias. Como é que era trabalhar naquela altura e naquelas condições? Bom, televisão é magia e, obviamente, naquela altura era um mundo, era o nosso mundo. Mas, ainda assim, avaliando por aquilo que hoje conheço de televisão, as condições eram muito, muito, muito precárias. Basta dizer-te que a câmara que era usada no estúdio era uma câmara pesadíssima, pesadíssima, tinham que estar duas pessoas para manusear uma única câmara. Em estúdio, hoje eu vejo que a nossa regi não tem tantos profissionais, porque o processo de digitalização, por si só, ele faz com que os processos sejam muito reduzidos em termos de execução, porque um único instrumento pode fazer muitas coisas. Exatamente. O digital leva-nos a isso, a este processo. Nós trabalhávamos muito, muitas pessoas na regi. O sinal a preto e branco é um sinal, quer dizer, hoje, quando se vê uma fotografia preta e branca, as pessoas olham assim com alguma admiração, porque é, de facto, algo em extinção. Mas, naquela altura, para nós era bom, mesmo com aqueles pequenos chuviscos que a imagem do analógico nos oferece, o som não tinha a qualidade que nós merecíamos. Este subir e levantar do som já acontecia, só que agora, como os públicos são mais exigentes e, por causa dos outros canais que foram vendo qualidade, começaram a notar isso, porque sempre existiu esta questão da má qualidade de imagem, a má qualidade de som, a instabilidade da imagem. Mas sempre estiveram aqui firmes. Estivemos firmes porque amor à camisola. E muitas outras coisas. Os microfones hoje, as pessoas estão a ver a gesticular e não sabem que microfone eu terei neste momento. Já evoluiu e poderá evoluir muito mais nesta passagem para o digital. Muitas novidades podem ocorrer. E, ao longo desta tarde, vamos falar, eu particularmente gostaria de partilhar algumas novidades que o digital nos pode trazer, em termos de programação. Muito bem. Porque esta migração do sinal vai também exigir um pouco do multimédia. Vai exigir do multimédia. Vai exigir de todos nós. Duda, vai exigir de todos nós. Qualidade. Daí há a formação de quadros que continua a ter o seu trabalho. Ela é permanente. É permanente. É permanente. Tem que ser permanente. Na pergunta que fizeste à Sandra. Sim. O digital também chegou aqui nos anos 80, não é? Sim, 85, 86. Já estava aqui num grupo de muitos jovens, como o Reginaldo Santos, o próprio Amilcar Xavier, o Tolentino Rodrigues. Portanto, alguns ainda estão por aqui, outros decidiram sair da televisão, porque a televisão nunca deu condições assim... Extraordinárias. Extraordinárias. Não, não. É o tal amor à camisola, aquele amor à profissão que nos fez manter aqui. A Sandra, na altura em que entrou, estava no Ambo. O Ambo era um dos centros de produção que já tinha emissão local com noticiários e alguma produção, não é? Mas... Mas o Ambo também desempenhou este papel de escola, não é? Também de escolas. Mas, por exemplo, não podiam ver o telejornal em direto. Nós, a nível do gabinete de correspondência... Não podíamos até determinada altura. Determinada altura. Passaram o Ambo e o resto do país, passaram a ter o telejornal em direto, antes das eleições de 92, quando fomos para o satélite, portanto, com a colaboração da Angola Telecom. Mas antes, se alguém quisesse ver o telejornal do Ambo? Eram as cassetes. Tínhamos a colaboração da TAG, portanto, o noticiário era gravado e, então, distribuímos nos grandes centros de produção, o Ambo, o Benguela, o Ila e Cabinda, se não estou em erro. Porque não tínhamos mais... Chegava no mesmo dia? Chegava no mesmo dia? No dia seguinte, talvez, no dia seguinte... Isto foi nos primeiros tempos, porque depois nós, via satélite, começamos a ter o sinal em direto, tínhamos toda a programação da televisão central. A única coisa é que, a partir das 19 horas, a televisão central emitia o programa Capital e nós emitíamos o noticiário local. Local. Então, depois, não tínhamos, por exemplo, as 18 províncias com os centros de produção. Isto apenas deu um boom em 2007, quando tivemos as emissões 24 horas. E devido ao Bom Dia Angola, os governos provinciais, em parceria com a televisão... Não, mas o centro de produção do Ambo já foi um dos primeiros. Sim, foi um dos primeiros. Os outros é que chegaram nesta senda. Estou aqui a defender mesmo o centro do Ambo. Portanto, o Bom Dia Angola acabou por trazer também essa experiência dos diretos, da ligação do país em direto. O Bom Dia Angola permitiu que, por exemplo, houvesse um maior rigor por parte dos profissionais da televisão. O produtor era o produtor da altura, o José Alves Fernandes, com o Gustavo Silva, uma equipa que depois permitiu que tanto o Jornal da Tarde como o Telejornal fossem muito mais suculentos, porque recebíamos diretamente as matérias do interior e, então, diversificamos o nosso material. E até hoje é assim. E até hoje é assim. Muito bem. Vamos agora perceber a experiência de Bangala, que também aguarda como expectativa por esta migração do sinal da TPA, em cerimónia que vai acontecer-se esta tarde no Centro de Produção de Camama, uma cerimónia que vai ser orientada pelo Presidente da República, João Lourenço. Hoje a TPA, e a partir desta tarde, vai passar a emitir em HD. Esperamos 46 anos para que chegássemos a este dia memorável em que os nossos telespectadores vão passar a ter-se a nossa emissão com este sinal em alta definição. Os problemas do som que aumenta de forma repentina, em princípio, vão ficar para trás. Vamos seguir para Bangala, onde também a sociedade civil aguarda, obviamente, com expectativa por esta migração do sinal. e os nossos colegas em Bangala aguardam também, obviamente, com expectativa que esta migração do sinal aconteça, porque reconhecem que as suas responsabilidades vão aumentar. É uma das mais fiéis pelas espectadoras da televisão pública de Angola. Beatriz Filipe tem acompanhado os diferentes estágios da evolução da TPA. Assistia mais a futebol e telejornal e eco e facto. E aquele programa que havia aí na São Coragem. Ela reconhece que a estação televisiva faz parte da história da sua vida e guarda na memória muitos conteúdos. A TPA representa muita coisa na minha vida, porque me mostra certas coisas que eu não sei. Até também faço umas cabulazinhas, umas arrumações, que às vezes apresentam, no vestir, na arrumação da casa. A história da TPA em Bangala, no pós-independência, está ligada à experiência bem-sucedida da transmissão dos certos do primeiro congresso ordinário do MPLA, realizado de 4 a 10 de dezembro de 1977, em Luanda. Nos anos seguintes, a partir do conhecido edifício dos 10 andares, passaram a ser produzidos conteúdos informativos que eram enviados aos estúdios centrais em Luanda para a emissão na grelha nacional. Na atualidade, o centro de produção funciona em instalações localizadas na avenida Fausto Frazão, com equipamentos na plataforma analógica. A TPA tem em curso o processo de transição para a alta definição, que vai mudar a forma de fazer televisão. O facto anima os telespectadores, que poderão beneficiar de um sinal de melhor qualidade. Isto transmite mudança, né? Transmite mudança. E é bom que haja uma inovação nos programas, para que nós possamos estar bem confortados nas vossas informações. O volume tem aumentado sozinho, às vezes. Tem muitos esportes e tudo mais. Então, se fazer uma mudança, creio que, de fato, vai ajudar na nossa percepção, né? Das informações que são passadas pela TPA. É muito bom e nós esperamos mesmo que a nossa TPA, essa TPA que nos viu a nascer, que nos viu a crescer até hoje, somos artistas por causa da nossa TPA. Então, é sempre uma mais-valia e uma grande alegria ver a TPA também a dar os seus updates, como nós todos, na vida, precisamos sempre nos atualizar. Daniela está expectante em poder ver em HD programas de entretenimento adequados à sua faixa etária. Peço que invistam mais em entretenimento para nós, os jovens, né? Para que possamos estar mais atentos à TPA. A par da migração do sinal, a TPA está igualmente a investir na formação dos seus principais ativos, os recursos humanos. Este é o retrato de Banguela, onde há também este período de expectativa por parte dos telespectadores da TPA, que aguardam, obviamente, por esta migração do sinal de SD para HD. Sandra, como é que olha para este processo de migração? Estamos a falar... Duda, antes dessa pergunta gostaria, só há um aspecto aí nesta peça de Banguela, em que alguém falou que as cassetes tinham que vir aqui para Luanda. Imagina, naquela altura, um telejornal só com matérias de Luanda. Portanto, alguns factos de registro tinham que vir aqui via cassete. E naquela altura já tínhamos o programa Nós e à Noite, tínhamos o programa de Banguela. Era Ventes e Sopros. Ventes e Sopros. E então os realizadores, o Ladislau, o Garrido, tinham que vir para aqui. Ficar em pensões, porque na altura não tínhamos grandes hotéis, não é verdade? E então foi um sacrifício tal durante esses 46 anos que, para os telespectadores que acompanham mesmo, desde o início, de facto, também devem estar emocionados com esta migração do sinal de SD para HD. E é importante que o Daldino levante essa questão, porque quem tem em casa nem sempre tem noção deste sacrifício. Não, não, não. Não tem noção do que cada profissional passa, às vezes saindo daqui na altura, à meia-noite, para a Mata do Kazenga, não o Kazenga de agora, a Mata do Kazenga, para Viana, enfim, correndo todos os riscos, mas ainda assim mantendo a emissão. E houve um boom durante este período, que foi o período de confrontos após as eleições de 92, em que o sinal não parou. Houve colegas que ficaram aqui, uma semana, duas. Eu fui uma delas. É um facto digno de registro. E não parou o telejornal com o Arlindo Macedo, sem fazer a barba e não sei o que, mas o telejornal lá, 20 e 30 na altura, não é? Sim, sim. Depois é que passou para as 20 horas. A TPA sempre comprometida com o país e com o serviço público. Com o serviço público, sobretudo o serviço público. Perguntava à Sandra sobre essa questão da migração do sinal de SD para HD. A TPA teve que esperar 46 anos para viver-se este período. Como é que a Sandra tem estado a encarar, não vamos olhar só para a questão da migração do sinal, há um processo de modernização da TPA a todos os níveis. Como é que a Sandra tem estado a encarar todo este processo? Muito bom, muito bom, porque estamos a chegar ao patamar de algumas televisões, grandes televisões no mundo. Podemos fazer muito mais. Acredito que este passo vai ser muito bom, na medida em que, às vezes, olhamos para esta questão da migração do analógico para o digital como só a qualidade do som da imagem e da estabilização da imagem. Não é só isso. Esta mudança propicia que nós, como disse há minutos atrás, tenhamos outros canais, a replicação de outros canais. Nós podemos ter mais um canal só para a saúde ou só para a cultura, enfim. É uma oportunidade que também poderá ser para maior interatividade. Eu refiro a uma interatividade que poderá ser com o público, puxar eles mais para nós, até porque estamos na luta da concorrência. E nesta emergência da concorrência, nós podemos puxar o público para nós, termos programas ou uma programação mais interativa. E que esta parte da digitalização dos processos de televisão nos oferecem, por exemplo, um telejornal interativo. O que é um telejornal interativo? Um telejornal interativo é um telejornal em que o telespetador pode dar ideias do que gostaria que a pauta fosse, não é? A agenda daquilo que a televisão tem poderá participar deste processo. É claro que sempre passando pelos filtros ideológicos, os gatekeepers, enfim, aquilo que é o critério da noticiabilidade, tudo isso ali é enquadrado. Nós temos uma lei de criar que precisa ser seguida. Mas o telespetador pode contribuir com ideias. Para se impar, não é? Por exemplo, em um debate, estamos a falar da modernização da televisão. Que tal falar sobre ideias que nós não temos e que certamente os telespetadores que recebem o nosso produto possam ter ou acham necessário que se abordem? Porque nós trabalhamos para eles. Então eles têm necessidades que nós temos que, às vezes, atender. Entretanto, pode com ideias. Porque é possível ter um canal externo ao telejornal e que através desse canal os telespetadores possam ir mandando ideias para a agenda do telejornal do dia seguinte. Ou de uma abordagem que está a ser feita em estúdio com um convidado, uma ideia, uma pergunta. Esta interatividade é possível. É possível nos programas de entretenimento também. A interatividade não ser só por telefone, mas no momento também ter a tal janela em que o telespetador pode entrar para dar uma sugestão, para falar sobre o assunto, para fazer uma pergunta ao médico que estiver em estúdio, enfim. E gerar um canal, por exemplo, que venha trazer receitas para a estação. Muito bem. Como é que isso é possível? As grandes empresas têm os seus produtos, querem anunciar. Em vez de ser pelo serviço de publicidade, há um canal específico em que a estação recebe os produtos e faz a venda online. O que é que acontece? Gera renda porque quem trouxer o produto para a TPA paga por este serviço que vai ser feito. Mas, em contrapartida, o público não precisa de ir à fábrica ou à loja porque, através do seu comando de televisão, pode aceder ao canal e fazer a compra online. Tudo isso é possível. Multiplicidade. Multiplicidade. O serviço. Está bom. Pois, Adalino, coloque na mesma questão. Como é que tem estado a olhar para este processo de modernização da TPA? Que não começou agora, mas que agora está a uma velocidade tremenda. É, seguindo a ideia da Sandra Maisel, de facto, vamos diversificar os nossos serviços. Vamos ter uma frente muito mais ampla para que o telespectador saiba escolher. E eu, como durante muito tempo andei pelo desporto, gostaria que isto fosse uma mais-valia, por exemplo, para as transmissões e os programas desportivos, que hoje exigem muito mais em termos tecnológicos. que nós possamos, por exemplo, num estádio termos 20 câmaras, todas elas a darem os ângulos de um lance, tanto no estádio como nos pavilhões. E, Adalino, quando olhamos para a questão da modernização da TPA, as pessoas questionam muito as transmissões desportivas. Exatamente. Há um interesse dos telespectadores em perceber como é que vai ser adoravado. Reconhecemos que, de facto, ainda precisamos de muito para chegar a um patamar que o telespectador exige. Porque, conforme disse no início, hoje nós não estamos apenas limitados a TPA. Existem outros canais. E aí, se nós pudermos mudar, nós antigamente não tínhamos comandos. Tínhamos que levantar. Era o único que faz, mas também... Ao vez, ao vez. Do Daldino. Do Daldino. É bom fazer perceber. É bom fazer perceber os telespectadores. Um toque dá para mudar para o outro canal. Hoje cada um faz com o comando. É bom fazer perceber aos telespectadores que esta mudança do analógico para o digital não significa que amanhã estes produtos que estamos aqui a falar vão acontecer, vão ser automáticos. Isto é um processo que vem em cadeia. É importante que os telespectadores saibam que nós temos a intenção de melhorar os nossos serviços, voltarmos a ser aquela televisão com audiência máxima. Estamos a trabalhar para isso. Temos vontade de o fazer. Tecnicamente há um esforço que vai ser visível a partir de hoje e dentro de alguns minutos ou hora. Minutos. Minutos. Razão pela qual nós não podemos estar aqui a vender falsos produtos. Mas é o que se pode fazer. E tudo isso é um processo. Portanto, a ideia de criar condições tecnológicas, urbanas... O primeiro passo está dado. Humanas. Daqui em diante nós vamos trabalhar no sentido de poder levar estes processos a bom porto. Doutor Dino, voltando à questão do desporto, a TPA vai poder transmitir jogos à dimensão europeia, por exemplo? A dimensão europeia nós não podemos prometer a breve trecho. Isto não. É um processo palatino. Isto vai levar algum tempo. Mas vamos melhorar as nossas transmissões. Vamos melhorar. Vamos melhorar sobretudo as nossas transmissões do futebol, do basket. Há que melhorar, de facto, para que mantemos o pessoal com o sinal da TPA. Isto é o que nós pretendemos. Até porque a TPA, quando olhamos para o desporto, acaba por ser responsável das grandes transmissões que envolvem o país. Porque, por exemplo, os campeonatos da Itália e da Alemanha vinham para aqui através de cassetes, não é? Vinham aqui através de cassetes. E só nos anos 90, com o Mundial da Itália, que conseguimos depois dar o salto, o Mundial da Itália e o Mundial dos Estados Unidos, em 94, demos o salto para as grandes transmissões, inclusive do Girabal. Há de chegar o dia em que nós vamos nos sentar, possivelmente não seremos nós, ou sim, para contar este momento e os melhores que virão daqui em diante. Eu estou confiante que a Sandra vai poder, agora que é escritora, transmitir-nos isso por via de obras literárias, porque essa passagem de testemunha é necessária, fundamental para continuarmos a manter a chama da TPA viva. Com certeza. Bom, vamos a Camama. Disseram-me que já é possível ir a Camama, porque não falta muito para o Presidente da República, o João Lourenço, chegar e apertar o botão que vai, do ponto de vista simbólico, mostrar esta migração do sinal de SD para HD. Vamos ao encontro do Moisés Sachipang, o repórter que está hoje em serviço no Centro de Produção. Sachipang, boa tarde. Não tarde, o Presidente da República vai estar-se aí. Pelo tapete vermelho percebemos que são já criadas as condições para que o Presidente da República não tarde chegue aí à Camama. Estes momentos que antecedem a chegada do Presidente, como é que estão a ser? Boa tarde. Muito boa tarde, Paulo Duda. Estes momentos que antecedem a chegada do Presidente da República estão a ser de particular expectativa, sendo que, nesta altura, todos os convidados, se não, diríamos mesmo, arriscaria em dizer todos, todos os convidados aqui estão para, efetivamente, participarem desta cerimónia histórica, uma cerimónia que fará, obviamente, parte dos anais da história da televisão, do desenvolvimento da televisão no nosso país, depois da sua inauguração, com a primeira visita do Presidente, na altura, Doutor António Agostinho Neto, a TPA abriu-se ao mundo, abriu-se aos angolanos. O mesmo simbolismo se atribui, de alguma maneira, ao dia de hoje, com o Presidente João Lourenço a inaugurar uma nova fase, uma nova etapa de fazer televisão no nosso país. Uma televisão moderna, uma televisão em HD, uma televisão que os angolanos, obviamente, já solicitavam há algum tempo, pois já se fazia imperioso a mudança geracional, do ponto de vista tecnológico, de fazer televisão. Uma forma diferente, a partir de hoje, será, então, inaugurada, com esta abertura ao público do Centro de Notícias da Televisão Pública de Angola, com uma redação de 64 postos de trabalho, um estúdio que ainda está em montagem para a emissão do primeiro canal de notícias do país, será a TPA Notícias, e também outros serviços que vão ser agregados, a partir de hoje, a grelha da televisão pública de Angola, com uma qualidade bastante assinalável. Os angolanos, a partir de hoje, terão uma televisão pública com muito mais qualidade do que tiveram ao longo destes 46 anos. Por isso mesmo, esta transição, esta mudança, esta migração para o sinal em HD, está a ser bastante aguardada, esta alteração, esta mudança, está a ser bastante aguardada, e a todo instante o Presidente da República aqui estará para sinalizar, será o chefe de Estado a levantar a alavanca que vai efetivamente selar-se a transição do sinal SD para o sinal HD. É um momento particularmente importante para a história da televisão, um momento importante para o nosso país, que se prepara para o ato eleitoral de agosto próximo, e estão também criadas as condições para que os partidos políticos possam emitir os seus conteúdos de propaganda no quadro das eleições gerais, em melhores qualidades, ou em melhor qualidade, melhor dizendo. De modo que daqui a pouco vamos testemunhar a chegada do chefe de Estado, com parte da delegação que o vai acompanhar para esta cerimónia de mudança tecnológica na televisão pública de Angola, condições absolutamente criadas para o efeito, com todos os convidados aqui presentes, com o Ministro de Tutela já aqui presente, esteve conosco. De acordo com a cerimónia de hoje, preparada para o dia de hoje, depois da acomodação, obviamente dos convidados, da recepção aos chefes de Estado, vai dar-se então início a esta cerimónia, com, digamos, discursos, um discurso do Presidente do Conselho de Administração da TPA, Francisco Mendes, outro discurso do Ministro Manuel Homem, Ministro das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social, depois seguir-se-á o momento de corte de fita e o desferramento da placa, que vai simbolizar então esta nova era da televisão angolana. Depois a visita aos estúdios, o Presidente da República terá um momento em que irá visitar grande parte dos compartimentos aqui do Centro de Produção de Camama, depois o chefe de Estado irá também, prevesse, falar à comunicação social. Digamos que é este o programa preparado para o dia de hoje, para esta parte da tarde, em que a televisão pública de Angola irá então migrar para um sinal mais digno de uma televisão pública, digamos assim, com todos os pergaminhos de uma televisão dos angolanos, de um país em franco crescimento, de um país que tem um nome a dizer-se a nível do continente africano, de um país que tem, digamos, vocação para potência a nível regional. Eu próprio terei, digamos, melhores condições de trabalho a partir de hoje. Vamos, obviamente, enquanto funcionários da televisão pública de Angola, poder ter acesso a uma tecnologia diferente, com uma redação mais preparada para a velocidade da informação, uma informação cada vez mais dinâmica, cada vez mais interativa, cada vez mais exigente e cada vez mais ao dispor dos telespectadores. A palma da mão é, digamos, os angolanos terem todas as informações e, por isso, a televisão também tem de se neutralizar para chegar a atingir-se níveis de exigência como estes. Ora, é de facto este o cenário que o chefe de Estado vai encontrar, com os funcionários da televisão pública de Angola, dispostos nos seus mais diferentes postos de trabalho, nos seus afazeres cotidianos, mas hoje, claramente, um ambiente mais pintado, um ambiente mais preparado para os desafios do futuro, com tecnologia e com modernidade perceptível aqui no rosto e também nos compartimentos da televisão pública de Angola aqui na região de Camama. Obrigados neste contacto em direto com o Moisés Sachipang, a partir do centro de proteção de Camama, onde não tarde o Presidente da República vai poder, de forma simbólica, apertar no botão que vai garantir esta migração do sinal de SD para HD. Daqui a pouco vamos, obviamente, regressar-se à Camama, já com todas as condições técnicas criadas para, primeiro, mostrarmos a chegada do Presidente João Lourenço e depois a cerimônia que vai marcar este dia memorável, em que a TPA, 46 anos depois, migra de sinal de SD para HD. Há um precursor de todo este processo. Estamos a falar de Carlos Cunha, já foi diretor-geral da televisão pública de Angola. Faz parte de todo o processo que hoje nos vai conduzir a esta migração do sinal de SD para HD. Carlos Cunha é precursor do processo de modernização da televisão pública de Angola. É um dos precursores, vamos assim dizer, e traz um testemunho da sua passagem aqui pela TPA. Fala, obviamente, das grandes vivências que teve enquanto diretor-geral da TPA. E por ser alguém que começou este processo, não só de migração, mas de modernização da TPA no geral, Carlos Cunha é certamente a pessoa indicada para falar-nos desta nova TPA que está a nascer. E, neste testemunho que vamos ouvir de Carlos Cunha, é importante que os telespectadores prestem atenção para o processo que estamos a referenciar. Não começou hoje e não vai terminar hoje. Eu entrei na TPA aos 19 anos e saí aos 49. Portanto, é uma vida. Eu vivi mais tempo na TPA do que na minha própria casa ou com a minha própria família. Por isso, ainda hoje eu sinto saudades, sinto saudades da TPA. A TPA ensinou-me muito. Eu sou o que sou muito por causa da TPA. Eu sabia pouco da televisão, mas a vontade de aprender era muita. Eu e os meus colegas, alguns colegas eu já encontrei na televisão, outros não. Destaco aqui duas pessoas que andaram comigo e infelizmente já faleceram. O diretor Florindo, agora o administrador último, Florindo Ramos, excepcional. E não podia deixar de falar no Hélder, no Hélder Figueiredo também. O Matias faz parte de uma outra geração, mas uma geração também, uma pessoa excepcional, excepcional. Eu fico muito triste em falar nesses nomes porque já partiram. Foi uma altura em que nós arregaçamos as mangas. Estudávamos até ficarmos completamente exaustos. Às vezes eram duas, três da manhã que estávamos a estudar. Porque o que é que aconteceu? Com a independência, muitos técnicos estrangeiros foram-se embora. Nós ficamos praticamente sozinhos. E então tínhamos que dar continuidade, porque a televisão estava no ar naquela altura. Nós não dominávamos por completo, numa primeira fase, digamos, essa tecnologia, mas depois ligamos, conseguimos dominar e conseguimos fazer coisas bastante interessantes. O mais importante, levar a informação em imagem às pessoas. Sendo mesmo a preto e branco, não imagina a confusão da população para ver essa emissão da TPA. Uma emissão que durava uma hora e meia, duas horas o máximo no princípio. É bonito hoje estarmos a ver que estamos 24 horas e temos o nosso canal. Enfim, o mundo todo teve uma evolução nos últimos anos estrondosa. A era digital veio revolucionar completamente tudo. Tudo, porque não se deu somente, esse processo evolutivo não aconteceu somente na televisão. Arrastou tudo o que estava à volta da tecnologia. Nós fomos acompanhando, nós íamos às feiras em Montreux, íamos às feiras na Inglaterra, na Alemanha, para acompanhar o nível tecnológico e também captarmos, nessa altura, e trazermos para nós também a era digital. Então compramos alguns equipamentos e substituímos por outros. Não tínhamos máquinas de quase 2 metros, não digo, mas 1,90m por 1m, só para ver, eram reprodutoras de vídeo naquela altura. Essas foram todas substituídas. Foram diminuindo, 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 até que hoje a reprodução se faz quase por computador e, portanto, numa perspetiva bastante simples e marcante, e marcante mesmo. Mas foi, foi, eu recordo com muita, muita, muita saudade desse momento e hoje não há igual. Hoje nós temos a tecnologia digital em tudo, em tudo. E ainda bem que é assim. Esse passo da TPA ao passar para, digamos, ter uma tecnologia mais apurada do seu ponto de vista digital é ótimo. É ótimo. Não pode haver diferença, ou não deve haver diferença, entre a qualidade da TPA, a qualidade técnica, entre a TPA e as outras estações de televisão. Porque, senão, não estamos, estamos a comprometer os nossos valores, no fundo. As pessoas hoje querem qualidade, está a ver, em todos os aspectos. E esta parte da qualidade técnica é extremamente importante. Por isso, eu felicito a TPA por esta iniciativa. Veio tarde, mas é mais ao tarde do que nunca. Veio tarde, mas veio em boa hora para recuperar. E incentivo, quer a administração, quer aos trabalhadores, aos profissionais da TPA, a buscarem essa parte importante da mensagem, que é a educação e a formação das pessoas. Testemunho de Carlos Cunha. Já falei, diretor-geral da TPA. Testemunho bastante interessante, com alguma emoção. Carlos Cunha é um dos precursores do processo de modernização da TPA. Sandra, como é que foi a ouvir? Muito bom. Quando nós chegamos à televisão, quando nós entramos para a televisão, obviamente ele era o diretor-geral. O meu diretor-geral, na altura em que entrei para a televisão, foi o Carlos Cunha. Um homem muito comprometido com a perfeição. Carlos Cunha era um homem... Ele é técnico, mas entendia tudo um pouco. Carlos Cunha chamava-me no gabinete para me chamar a atenção de determinado erro que eu tivesse cometido, assim, em uma locução, enfim. E eu notava que era um... O nosso diretor gostava que nós aprendêssemos, ajudava-nos a melhorar, porque eram críticas construtivas. E eu perguntava-me, mas como é que o diretor Carlos Cunha... Ele é técnico e entende da apresentação, de não sei o quê, e dava dicas. É uma pessoa muito de fácil trato, enfim. Tenho muitas, muito boas lembranças do diretor Carlos Cunha. Bom, dizer-lhe que muitas das coisas que o diretor Carlos Cunha disse realmente, nós vivenciamos. Quando eu entrei para a televisão a preto e branco, as histórias que eu ouvia, porque nós somos de uma geração a seguir a que o diretor Carlos Cunha faz referência. Quando entrou para a televisão em que os técnicos foram-se embora para Portugal e eles tiveram que assumir a máquina, nós entramos na geração a seguir. Mas já ouvíamos histórias, por exemplo, de que o telejornal era apresentado, a bobina da imagem era diferente da bobina do som. Sinceramente, eu não sei como é que isso se processava. E, no entanto, aquilo é... Vídeo de um lado, áudio do outro. Áudio do outro lado, é verdade. E eles corriam atrás do áudio, depois atrás... Eu não sei como é que eram os noticiários. Tenho muita curiosidade que um dia se consiga resgatar algo do arquivo para que possamos olhar para aquele momento e poder analisar em que momento estamos hoje. Nós, da nova geração, precisamos deste testemunho. É verdade. Até eu preciso de saber como é que era feito o noticiário naquela altura. Portanto, eram dois apresentadores, quase imagens nunca tinham. Não tinha imagens. Aquela era a leira em seco, à espera do momento em que pudesse aparecer. Não havia teleponto, atenção. Não havia teleponto. E, às vezes, eram apenas fotografias. Enfim, era um trabalho muito mecânico. Mas, ainda assim, enquanto telespetadora, eu recebia um noticiário que eu gostava muito. Gostava muito. O Carlos Cunha, antes de ser diretor, era técnico aqui na televisão e, então, bebeu muito dos seus colegas. Mas eu já venho... Eu entrei um pouco antes com o Carlos Garcia, cujo foco era a formação. Mas havia uma ligação entre o Carlos Cunha e o Rui de Carvalho, que saía da Rádio Nacional. E, então, o Rui de Carvalho, às vezes, não entendia algumas ginásticas aqui da televisão. A televisão tem os seus próprios truques. Pois, então, e algumas justificações dos técnicos. Ele não entendia. Como o Carlos Cunha, na altura, já era engenheiro, ele dizia, não, vais para a direção e tentar modernizar. É um pai para nós, pelo tempo que ficou, 20 anos, na televisão. E foi o precursor, de facto, desta modernização da televisão. Há mais um testemunho, para ouvirmos, de Tito Júnior. Também um dos quadros antigos da televisão pública de Angola. Deu o seu melhor, muito ligado à área desportiva, nos últimos tempos. Tito Júnior também vai a seguir contar-nos o seu percurso aqui na TPA. Vai falar do processo de modernização e deste momento memorável, que estamos a viver hoje, 46 anos depois. A TPA deixa de emitir em SD, passa a emitir em HD, com mais qualidades. Vamos acompanhar o testemunho de Tito Júnior. Eu entrei para a TPA em 1982. Na altura, ainda tínhamos como formato o cinema. O cinema é o que alimentava grande parte da emissão da TPA. E depois houve a migração para o vídeo. É claro que era uma fase inicial, mas ainda não tínhamos grande experiência ao nível profissional. Mas ao longo dos anos fomos evoluindo. E hoje, aquilo que se vê ao nível da modernização dos estúdios, principalmente em Camama, com o processo de digitalização, é um grande ganho para a TPA. Há cerca de nove, dez anos que não se faz um investimento sério na planta técnica da TPA. E agora temos essa oportunidade. É um processo urgente, necessário. E nós todos vamos ganhar e sinto-me satisfeito por estar acompanhado também esse processo. Portanto, estou aqui há quase 40 anos e tenho acompanhado a transformação tecnológica e outras também ao nível da empresa. E acho que, como disse, é um marco histórico e que vai valorizar os quadros da empresa e também o serviço que vamos prestar aos nossos telespectadores, tanto dentro como fora do país. Este é um passo, a TPA, e como toda a tecnologia, evolui permanentemente. Nós devemos acompanhar essa evolução. Temos que fazer regularmente o upgrade dos nossos equipamentos. e é evidente que, com este passo, nós estaremos muito melhor preparados para enfrentar o futuro ao nível do audiovisual. Testemunho de Tito Júnior, o nosso Cota de Tosque, que também marca a presença nesta emissão especial da televisão pública de Angola. Neste dia memorável, continuamos a aguardar pela chegada do Presidente da República, João Lourenço, ao Centro de Produção de Camama, onde vai, de forma simbólica, apertar o botão que vai garantir esta transição do sinal da TPA no quadro de um processo de modernização que não começou hoje. Estamos diante de um processo que já leva há alguns anos e que os resultados começam a chegar. A migração do sinal é um dos resultados deste processo de modernização. Daqui a pouco vamos ouvir também testemunhos de outros profissionais da TPA, como é o caso de Ramiro Matos. Daqui a pouco vamos só regressar-se à conversa em estúdio com a Sandra Manseli, o Dedaldino da Conceição. Agora, para olharmos para uma questão que é uma realidade nos dias de hoje. Nós estamos a falar muito sobre a questão da mudança tecnológica, que é necessária, é fundamental, da necessidade de apostarmos na formação de quadros. Mas há também um processo que está em curso na TPA, que é o processo da transição geracional. É inevitável. Ouvimos há pouco o Tito Júnior a dizer que está na TPA há quase 40 anos. Gostaria de falar um pouco do Tito. Pois pode. Foi um mestre para todos nós. Então, Dedaldino, vamos lá primeiro ouvir o seu comentário ao que disse o Tito Júnior. As grandes realizações desportivas têm a sua assinatura. O DNA. Antes, nós começámos a transmitir os campeonatos do mundo do futebol em 82, com reportagens. Na altura, o Masaqui Gama era o nosso enviado especial à Espanha. Mas, depois disso, o Tito Júnior pegou e, então, as grandes realizações que culminaram com o Mundial de Hockey em 2013, aqui no nosso país, tem a assinatura do Tito Júnior. Tito Júnior que depois passou para a diretora de Junto de Informação e foi diretor de Programas. É um faz-tudo. É mais ou menos como tu, não é? É muito exigente, é muito estágico. É exigente, tecnicamente. Por acaso, vão para o Tito Júnior trabalhar algumas vezes. É muito exigente e organizado. Organizadíssimo. Da sua experiência e muito organizado. Então, hoje, eu sou o que sou, graças ao Tito Júnior, que puxava-me as orelhas, é para ter sido disciplinado. E hoje sou muito disciplinado, graças ao Tito Júnior. É bom ouvir isso. O conhecimento é interessante, não é? É interessantíssimo. E estavas a falar sobre a passagem, a mudança geracional. E olhando para o nosso Tito Júnior, o chefe Tito, o chefe Tito é uma pessoa de fácil trato. Certo, exato. Quer dizer, algumas pessoas dizem que ele não é simpático. Mas ele é simpático. Duro aqui, mas lá fora. Ele é duro. Duro para quem não trabalha. Nós somos de uma geração em que tivemos a oportunidade de ter os nossos mentores por perto. Fiscalizaram, policiaram. Eu, um bocado citei a questão do diretor Carlos Cunha. Ele chamava-me no gabinete para me chamar a atenção. Para que eu melhorasse. E ele dizia, Sandra, eu quero ver-te uma grande apresentadora. É verdade, diretor Carlos Cunha. E então, até hoje ele diz que é uma pessoa muito feliz por ver o meu desenvolvimento, Sandra, valeu a pena, os puxões de orelha e tal. O chefe Tito e o chefe Manel da Silva são outras referências que nós não podemos deixar de citar. Ramiro Matos. Ramiro Matos, sim, senhora. Ramiro Matos. Eu quero falar concretamente do chefe Tito. Por quê? Porque o chefe Tito é muito metódico. Metodologia de trabalho. O chefe Tito gostava muito das coisas no papel. Sim. É verdade. Eu, quando cheguei para a TPA, o chefe Tito estava na área de desporto. Mas ele era nosso chefe, porque ele comandava todo mundo. O Manel da Silva não se diz. Manel da Silva, pontualidade. Pontualidade, escrita e pontualidade. Nós temos aqui pessoas com uma referência que não podemos deixar de citá-las, porque agregaram valor àquilo que hoje somos. Não podemos serem gratos nem pensar. Não podia deixar de citar o chefe Tito, o chefe Manel da Silva. E eu gostaria de poder deixar algum testemunho também para os outros que vieram depois de mim. Por isso é que levantei essa questão. Porque o que nós aprendemos com o chefe Tito, com o diretor Carlos Cunha, Manel da Silva, Ramiro Matos, Antunes Goães, Henrique Júnior, Francisco Alexandre e depois Justino Boetti. Também. Não podemos deixar aqui o nosso famoso chefe Lito. Chefe Lito. General. General. É importante citar estas pessoas, porque nós bebemos, sim, senhora, da experiência de cada um destes profissionais. Por isso é que levantei essa questão da mudança internacional. Eu falo particularmente, porque realmente não posso deixar de citar a Maria de Lourdes. A Mariana Ribeiro. A Mariana Ribeiro, a Mariana Ribeiro. A Mariana Ribeiro, eu acredito que quase todos os profissionais da TPA tenham o DNA da Mariana Ribeiro. Nós da nova geração. Ela, do seu jeito peculiar, consegue sempre, consegue. Até hoje ela continua, esta pessoa. Exatamente. Mariana, e eu gosto muito dela por causa disso. Mariana, deixe-me a atenção a qualquer um. Olha, falaste mal aqui, olha, corrijo. E é muito pedagógica. É pedagógica. E é pedagógica. É pedagógica, porque ela não espera um público para mostrar o que sabe. Ela chama em privado e diz, vai ser assim, é melhor assim. Gosto muito da Mariana por causa disso. Eu levantei essa questão da mudança geracional, porque percebe-se que no vosso caso, houve de facto esta transmissão, esta passagem de testemunho. Houve a passagem de testemunho. Quando olhamos para a realidade hoje, na TPA, sentem que também essa passagem de testemunho está a acontecer hoje. E é importante que falemos abertamente sobre isso. Quando se chama a atenção aos colegas da minha geração, da nova geração, vocês sentem que são mais abertos para aquilo que são as chamadas de atenção? Ou as coisas são diferentes agora? Há uns que não encaram muito bem as chamadas de atenção. Não sei se é do verso, se é da educação. Mas nós, por exemplo, quando entramos aqui, ouvíamos de todos e de tudo e corrigíamos e hoje somos o que somos. A geração que agora está a pegar na televisão, às vezes temos que pensar duas, três vezes antes de falarmos com ele. Tem que haver uma aproximação. Se não encaram mal, estás com inveja e não sei o quê. Então fica assim um pouco difícil a aproximação com esta geração. Eu sei que, por exemplo, a nível do Conselho de Administração da Televisão, através do PCA Francisco Mendes, está-se a criar um grupo de profissionais que, por exemplo, faz uma recolha de programas da televisão e depois chama um ou outro, olha, tens que aprender que não se fala assim, olha, essa toma ou este plano está mal feito. Até porque as chamadas de atenção são para melhorar, não é? Mas é um processo lento, paulatino, porque também não pode ser assim a bruto, está a ver? Se não, descamba as coisas e criamos inimigos. É uma coisa que nós não estamos habituados porque a TPA é uma família. A TPA é uma família. Entre nós não há chefe, não há isto, não há coordenador, não há assessor. Somos uma família e queremos que essa passagem, de facto, seja realizada, mas de forma paulatina. Sandra? É importante olhar para a questão humildade. Acima de tudo. E alguém um dia disse, ouça mais e fale menos. Muito bem. O que é que eu noto na nova geração? Querem falar muito e ouvir menos. ouvir daqueles que sabem. Claro. Duda, independentemente de nós termos passado por cá e termos ficado estes anos e termos tido as experiências que vamos tendo, nós sempre ouvimos um conselho. Até o conselho do Duda, eu, por que não a cantar? Sim. Temos que estar abertos ao conhecimento, receber de outras pessoas. Porque até o jardineiro pôde nos dar uma lição. Exatamente. Portanto, a humildade. O mais, a palavra certa para designar o que acaba de perguntar é humildade. Olha, sermos mais humildes. Porque se nós, se alguém vem e diz, olha, eu acho que devia ser assim, tenta fazer o que a pessoa disse para ver se vai dar certo ou não. Somos os profissionais que somos porque soubemos ouvir o chefe Manel, o chefe Tito, o diretor Carlos Cunha, Mariana Ribeiro e tantos outros. Aprendemos assim. Duda, nós viemos para aqui sem experiência nenhuma. Hoje sabemos fazer muitas coisas. Exatamente. Ninguém nos ensinou, ninguém nos mandou para uma escola para aprender a editar um noticiário. Ninguém nos mandou para uma escola para aprender a editar. Quer dizer, aquela edição antiga já não é alinear, que é atualmente. Mas ninguém nos ensinou a posicionarmos-nos diante de uma câmara. A postura diante de uma câmara. Fomos vendo uns os outros e ouvindo a Mariana dizer, olha, Sandra, aqui tens que fechar mais a vogal, olha aqui tens que abrir mais a vogal, olha aqui. E, enfim, até o diretor Carlos Cunha chamava a atenção por causa do abrir e fechar vogais. Claro, viemos do ambo, sotaque e outras coisas que vão eventualmente influenciando a nossa maneira de falar. E vamos ouvindo dos outros, hoje estamos aqui. Muito bem. Então, colegas da minha geração, mais humildade. Aliás, uma das características de um bom comunicador, de um jornalista, uma das características fundamentais é a humildade. É preciso preservar e praticar a humildade. Há mais um testemunho, vamos ouvir mais um testemunho. Ramiro Matos tem o DNA na Direção de Informação da Televisão Pública de Angola. Também os quadros que foram humildes beberam muito da experiência de Ramiro Matos. Eu, particularmente, ainda hoje recebo os conselhos do Cota Ramiro Matos. E é fundamental porque só assim vamos conseguir responder ao desafio do audiovisual. Ramiro Matos, trajetória e a palavra amiga para acompanharmos já a seguir. Naquela altura, por exemplo, nós fazíamos reportagens com um tipo de câmera não só bastante pesada, mas também dificultava muito a mobilidade, portanto, porque a gravadora ficava separada, portanto, da câmera, do ponto de vista físico. Embora que na altura esse tipo de equipamento para nós era moderno, era moderno. Mas, paulatinamente, a televisão foi evoluindo do ponto de vista técnico e tecnológico. Esta evolução técnica e tecnológica já se fazia sentir muito por exigência do próprio público. Os profissionais, nesta altura, têm que se preparar também para este salto na qualidade do produto que a televisão produz. Vai exigir mais responsabilidade, vai exigir mais exigência do ponto de vista de formação dos próprios profissionais. Quer dizer que os profissionais, com base na humildade que nós devemos ter sempre, devem se habituar a evoluir todos os dias. Quer dizer que nós nunca devemos nos sentir satisfeitos com o trabalho que fizemos. Portanto, quer dizer que o aumento da qualidade do nosso produto tem que ser uma exigência que se impõe todos os dias. O que eu aconselho mais aos profissionais é aquilo que nós chamamos de humildade, responsabilidade, organização e disciplina. Portanto, são passos fundamentais para nós podermos gerir a nossa carreira, fazer um percurso estável. Claro que está que, como tudo, há sempre altos e baixos. Mas o mais importante é não deixar de cair, portanto, a nossa empresa, a nossa TPA. A nossa TPA. Estas últimas palavras de Ramiro Matos acabam por ser marcantes, porque todos os dias temos que dar o nosso melhor para mantermos a nossa TPA. A TPA, que é minha, da Sandra, do Daldino, dos colegas que estão nas regiões, dos meus colegas câmaras, de quem está em casa, que sempre acompanhou a programação da televisão pública de Angola, a televisão também é sua. E, Sandra, o Ramiro é referenciar a questão da humildade. Chefe Ramajú, era o nome que nós chamávamos, Ramajú. Ramajú disse uma coisa, e foi a primeira coisa que disse. Humildade. Humildade. Precisamos mesmo de humildade. Em tudo na vida, humildade. Olha, eu gostaria apenas de fazer referência, e acabo de receber uma mensagem do nosso chefe Elias André, que faz referência ao facto de que a passagem do sistema analógico para o digital é uma exigência dos países da SADEC. Portanto, até 2015, todos os países da SADEC tinham que ter esta passagem de sinal de emissão em TV. Nós com algum atraso, mas hoje cumprimos antes tarde que nunca. Recebi também a mensagem da Nautina. Ah, não estão a falar de mim. Ah, e tal. É, eu também recebi. Ela diz, eu sou da Vossa Faro, vocês nem falam de mim. Tem, 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 tem. Falei também do Mário Silva, do Ernesto. Mas a Nautina também tem uma passagem marcante aqui pela TV. Sim, senhora. Começou com programas e depois chegou a informação. Começou no programa infantil no Ambo. Exatamente. Tem essa trajetória. E só para participar dúvidas dos telespectadores, mas há pouco a SADEC falou do sinal vídeo que era separado do som. Portanto, grande parte dos quadros na altura da TPA saíram do cinema. E então isto fez com que a maquineta toda nos estúdios era o cinema, mas a televisão. Era mesmo, fazia-se televisão desta forma. Não haviam outros meios de fazer televisão. Exato. Então, eles adaptavam-se àquela realidade. Porque os portugueses, quando saíram daqui, deixaram aquele equipamento. Sim, sim. E eles ainda não tinham evoluído, como disse o Carlos Cunha, que eles tiveram que estudar muito para tentarem manter o nível da programação da televisão. Significa dizer que aquilo que os portugueses deixaram foi uma herança que eles foram levando até a outra fase da independência em que o presidente Agostinho Neto... E nesta altura devemos estar a registrar os últimos momentos do SADEC e passaremos para o Agada. Para o Agada. Este momento realmente vai constar do meu próximo livro. Estes últimos momentos que o Daldinho fala e o Duda... Sim, porque eu continuo a defender que, independentemente dessa questão da humildade que levantamos aqui, percebemos que ela tem faltado, da parte dos nossos colegas da nova geração. Mas é importante que tenhamos estes registros porque a televisão é feita de gerações. Com certeza. Com certeza. Houve a geração do diretor Carlos Cunha e depois surgiu uma... Enfim. E quando olhamos para essa questão da transição, a questão da passagem de testemunho é fundamental. Fundamental. Porque se quisermos manter, e como disse o chefe Ramajú, se quisermos manter a nossa TPA sempre entre as melhores, é preciso que quem estiver em fim de carreira aqui na TPA transmita os seus conhecimentos aos que estiverem. A dificuldade é essa que foi levantada aqui. Será que os que estão para entrar, os que já estão cá da nova geração, têm de facto os ouvidos abertos para poderem testemunhar este momento fundamental de transição? Há mais um testemunho para ouvirmos. Essa é a indicação que recebo. Alberto Domingos, técnico, vai obviamente falar-nos desta transição tecnológica que a Televisão Pública de Angola está a viver. 46 anos depois vamos passar a emitir em HD, alta definição. Alberto Domingos fala também da sua trajetória aqui na TPA e do que vamos registrar daqui para frente com a emissão em HD. A televisão, como tal, seguiu também o desenvolvimento da própria tecnologia. Ou seja, em algum período em que nós trabalhávamos em preto e branco, também foi um período em que a própria tecnologia, digamos, foi a tecnologia à válvula, por exemplo. E nem queira imaginar o que era uma câmara à válvula. Depois evoluímos para a tecnologia já do transistor. A TPA não fugiu deste campo, acompanhou este processo. De tal sorte que praticamente já na década de 80 começaram a surgir os primeiros equipamentos de acordo com a nossa televisão e também a evoluirmos em todos os outros elementos como as VTRs, ou seja, as máquinas para gravar, para reproduzir, também foram evoluindo. Mesmo o próprio sistema de fita, de fita simplesmente bobina para a fita em cassete, do sistema simples de uma TIC para as portadoras digitais, no caso do SD. No caso do SD. E daí fomos evoluindo em função também da evolução da tecnologia. E em alguns momentos, em alguns sítios, como o Ambo, já também os técnicos tentavam fazer ainda, de forma arcaica, fazer também emissões em direto e com as primeiras câmaras que nos surgiram, fazendo o sinal em linha. Não tínhamos misturadoras, como se tem hoje, mesas super inteligentes, mas nós assim fizemos. E saímos daquele processo de levar o sinal nessas províncias por intermédio de cassetes. Quer dizer que a emissão, a programação toda era feita em Luanda, e nessas províncias, se o avião da TAG passa a publicidade, não falhasse, teríamos no dia seguinte a mesma emissão que se passava em Luanda. Em 92, nós evoluímos para o satélite. Primeiro em banda C, com antenas grandes, as famosas antenas de mil parafusos, e o sinal chegou naquela altura a todo o país. Quase de 10 em 10 anos, temos coisas novas. Hoje, da digital, não é só digital, como é alta definição, já os outros, alguns já estão em super alta definição, e nós vamos chegar lá, com certeza, porque estamos hoje no digital, e já em HD, foi um processo que devemos agradecer, para que assim tenha surgido, e num período como este, em que a qualidade é extremamente importante na produção, tanto nós, ao produzir os nossos materiais, sejam eles daqui em Dolfor, informativo, recreativo, enfim, conta muito a qualidade. O telespectador de ontem, podia ver em analógico, um sinal com drops, ou seja, com ruídos, hoje o telespectador não aceita ruídos. A nossa imagem vai melhorar, com certeza, muito, sobretudo, na performance de qualidade, a qualidade da imagem. Aquilo que nós vamos entregar ao telespectador, será uma imagem de muita qualidade. A satisfação do nosso colega Alberto Domingos é técnico, aquilo que vai chegar aos telespectadores, tem que ter qualidade, e é esta qualidade que vai ser melhorada hoje, com a migração do sinal de SD para HD, a qualquer momento vamos em direto, até o centro de produção da Camama, ao encontro da nossa equipa de reportagem, que vai testemunhar a chegada do presidente de São Lourenço, que hoje vai ter a missão de apertar no botão, que vai garantir esta transição, olhando para aquilo que é o nosso sinal de SD. Neste momento estamos a transmitir em SD, daqui a pouco a nossa emissão vai ser em HD, neste dia memorável, quer para os profissionais da TPA, mas também para os nossos telespectadores. Há palavras-chave e confesso que quando sair deste programa vou levá-las comigo, humildade é uma delas, e a frase da Sandra, segundo a qual os melhores profissionais de televisão estão na TPA. Estas duas referências são importantes e confesso que vou levá-las assim que sair deste programa especial que assinala a migração do sinal da TPA de SD para HD. Voltamos à conversa em estúdio. Estamos hoje com a Sandra Mancela, jornalista, e da Lina da Conceição, também jornalista. Sandra, olhando para estes desafios que vamos ter daqui para frente com o sinal em HD, percebe-se que a exigência vai ser do ponto de vista técnico, mas também vai ser do ponto de vista humano. O que é que se pode esperar dos jornalistas? Vamos cingir-nos aos jornalistas, porque acabam por ter essa envolvência direta no contato com os telespectadores. O que é que se pode esperar dos jornalistas da TPA daqui para frente? Bom, olhando para a questão da humildade, vamos todos sentar-nos à carteira e aprender. O saber não ocupa lugar. Aprender, aprender e aprender todos os dias. ter sede de saber mesmo as coisas, porque quando nós temos a vontade de saber fazer as coisas, nós aprendemos a fazer tudo. Transformar-nos num faz-tudo, como tu és. Por exemplo, acredito que sejas uma pessoa que não te bloqueias ao saber. Conhecimento é poder. E é importante que os nossos colegas, as novas, a nova geração de profissionais da televisão pública de Angola, tenham em mente que o conhecimento é poder. Então, têm que saber para terem este poder. Humildade em saber ouvir, humildade em ouvir conselhos. Às vezes parece que é retrógrado. Isto era no tempo do analógico, ou estamos no digital. Mas há muitas coisas do analógico que nós transportamos para o digital, porque são processos de continuidade. Exatamente. Por um lado. Por outro, os profissionais da televisão têm mesmo que passar por processos de formação prática. Não quero falar de teoria, porque teoria, temos muita prática, porque é uma estação de praticidade. Há teoria também, mas acho que o mais importante agora é investir na prática, seja na prática da escrita jornalística, seja na prática da edição, enfim, de todas as áreas da televisão. Há muitas áreas de conhecimento da televisão que precisam de ser, de passar pelo upgrade. Muitas áreas. Precisam. nós ainda temos a mentalidade e o fazer do analógico. Portanto, precisamos começar a pensar digital. Pensar digital são processos rápidos, processos com mais automação, porque as coisas no digital mudam de um dia para o outro. Assim não está. Hoje estamos a festejar, passamos para a mudança de sinal analógico para o digital. Daqui a um ano já estamos atrasados. É como os telefones, a atualização permanente. E tal é a verdade que o digital muda a vida, o modo de consumo dos nossos telespectadores, de modo que eu estou aqui, o telefone, estou a receber mensagens da Naltina, que está em Londres, do meu primo, Joaquim Matias, que está em Lisboa, do nosso colega Ladislau Fortunato e quantas outras pessoas não interagem pelo telefone. Portanto, é um processo que nós precisamos mesmo de maturidade e, sobretudo, formação para podermos levar a bom porto. Todo este gasto, todo este investimento que está a ser feito, precisa de ter o capital humano também preparado para levar avante este processo. E estamos prontos para alguma resistência para o parto? Vamos ver períodos exigentes. Sim, alguma resistência. A ação da resistência. A resistência da mudança. É o que eu disse, o pensar analógico e o fazer analógico ainda está aí intrinsecamente ligado. Temos que começar a mudar. A mudança é um processo realmente difícil. Difícil. Desconforto. Porque as pessoas estão acomodadas, zona de conforto, não querem mudar para um processo que exija um bocadinho mais do seu pensar, do seu fazer, da disciplina, do horário. Então, isto aí vai ser realmente o Dino, levanta uma questão por mim. De facto, estamos preparados para essa resistência por parte dos colegas, mas isto estou aqui lembrado de alguns anos quando passamos a edição em linha também. Havia pessoas que não queriam que, pá, isto é complicado, não vale a pena, continuemos com as cassetes e na altura o diretor Carlos Cunha teve que sair do seu gabinete, chamou um dos colegas e disse, não estás a conseguir? Sim, então se estás a conseguir, ele vai conseguir. E outros tiveram que sair da edição, que é uma das áreas fundamentais da revisão. A edição, a câmara, não é? São áreas em que nós precisamos de fazer o tal upgrade para mostrarmos a qualidade que é possível apresentarmos ao telespectador. E então, é um processo, não vai ser amanhã, não vai ser depois da manhã, pode durar alguns meses, mas que vai acontecer. Mas tem que ser, afinal de contas, nós somos os melhores profissionais de televisão em Angola. E aqui, Dino, eu não aproveito para questionar também nós estamos a falar da questão da necessidade de haver formação, estamos a olhar para os profissionais de Luanda ou isto é a dimensão nacional? Dimensão nacional. TPA é de cabine da Cuné? Dimensão nacional. Aliás, este processo já leva dois anos. Isso não foi preparado ontem, anteontem, isso já leva dois anos. E qualquer um dos profissionais das 18 províncias do país sabe que a TPA, se não vai para lá, eles vêm para aqui, como mal-meça. montanha não vai para o mal-meça, mal-meça vai à montanha. E então, tanto em Luanda como no Ambo, em Cabinda, no leste todo e no sul, a formação tem chegado e numa primeira fase para esta evolução, nós estamos a olhar, por exemplo, para os câmaras, para os repórteres da redação central. Mas, este processo já tem vindo lá de trás e alguns têm beneficiado de formações da Bolsa de Formadores aqui de Luanda e também alguns que são escolhidos a dedo por parte de Portugal, do Brasil, que a Miúde vem chegando e dão esta formação aos nossos colegas. Como é que os profissionais da TPA têm chegado a receber estas ações de formação? Muito bem. Por aquilo que vocês convencem com os colegas? Para já há uma grande adesão e ainda hoje encontrei-me com o Manuel da Silva, já foi diretor, já foi administrador e nesta altura ele está a participar numa formação. É só para ver, o próprio diretor Cabingano Manuel tem estado na formação. Tudo isto para ver o comprometimento de cada um de nós para aquilo que é uma meta do Conselho de Administração, da TPA, do Ministério, do próprio Executivo para que a qualidade melhore e não tenhamos assim tantas queixas. Sandra, essa questão da formação ela tem dimensão coletiva, mas também individual. Individual. Eu particularmente sou uma faz curso. Bom, eu estou numa área muito específica, muito moderna e é o futuro da televisão e é muito mais exigente e então é uma área apaixonante. eu simplesmente retida pelos conteúdos que eu vou absorvendo fora da técnica mas muito mais ligado ao jornalismo digital enfim e as novas tendências e claro que faço formações assim, vou buscando mesmo, vou atrás disso enfim. É necessário, não é? Muito maravilhada, muito maravilhada. Quanto mais não se ficamos para trás. Ficamos para trás. É importante que nós enquanto profissionais possamos também dar algum contributo com ideias e como é que vamos ter ideias? Se nós soubermos de alguma coisa. Exatamente. ainda bem que estão cá conosco. Ora, vamos ao Conza Sul. No Conza Sul também há essa expectativa à volta do novo sinal da TPA de SD para HD. Hoje o dia vai ser memorável, está a ser memorável. Eu que estou aqui a conduzir este programa, confesso-vos que está de facto a ser muito interessante aprender com os nossos dois convidados até porque tem já uma larga experiência no audiovisual e é importante partilhar estes conhecimentos. É também algo que temos que procurar colocar em prática. Temos que partilhar. Os nossos colegas que estão aqui há mais tempo têm que partilhar estes conhecimentos com os profissionais da minha geração, da nossa geração. Precisamos de facto criar condições para absorver, é importante absorver estes conhecimentos para continuarmos a fazer uma TPA cada vez mais minha, nossa e vossa. Ora, vamos ao Conza Sul porque também os profissionais da TPA estão expectantes com esta migração do Sinal. Vão falar das suas experiências e da TPA que vamos ter de hoje para o futuro. No Conza Sul, os funcionários do Centro de Produção da TPA mostram-se satisfeitos em torno da transição tecnológica da televisão pública de Angola. Paulo Castelo Branco um dos funcionários séniores do Centro de Produção considera que esta mudança é reflexo do conjunto de esforços que o Conselho de Administração tem vindo a empreender no sentido de levar aos telespectadores um produto de maior qualidade. E de facto é uma mudança de bastante relevância para todos os profissionais e sobretudo para aqueles que esperam um produto inovador, um produto de melhor qualidade para a nossa televisão. Para Sérgio Narciso, operador de câmera, considera de histórico este avanço tecnológico que a TPA dá ao longo dos seus 46 anos de existência. Eu quero dizer que estamos em fase de desenvolvimento e desenvolvimento gera progresso. João Carlos, editor de imagem, afirma que agora a TPA está em condições de competir em pé de igualdade com as demais cadeias televisivas. Teremos maior qualidade sonora, maior qualidade de imagens e vai permitir usar todos os canais que hoje as televisões a nível do mundo usam, quer a nível de internet, quer a nível de aplicativos digitais. Bem, é uma série de vantagens que a digitalização da TPA vai trazer a todos os telespectadores. Profissionais do Centro de Produção da TPA reagem com satisfação quanto à transição tecnológica da televisão pública de Angola. Pois é, percebemos aqui, Sandra e Daldino, que a satisfação não é só em Luanda, é generalizada. Claro, isto é uma tendência que vai se generalizando porque ao contrário do que acontecia antes, a TPA central em Luanda detinha o monopólio de tudo, nós éramos obrigados a esperar que a cassete chegasse para ver o telejornal e às vezes quando começámos também a produzir alguma coisa, passava por um, tu não tens ideia do fisco que passava, é porque não, ela fala bem, ela é bonita, mas fala mal. E coisas, enfim, coisas assim. Mas, hoje nós não vamos precisar disso porque estamos a trabalhar em cadeia, felizmente o Conselho de Administração tem uma visão, uma visão muito boa neste sentido. O Dudaldino estava aqui a bocado a falar dos projetos em carteira na área de formação e eu quero falar da questão da visão no geral. Portanto, é importante ter em conta que a televisão é um todo, são todas as províncias e o que é que eu tenho estado a reparar é que sempre que há uma formação ao nível central, as províncias são chamadas também para estarmos todos alinhados ao mesmo pensamento sistémico. Portanto, o Dudaldino percebe-se aqui que há, de facto, estes investimentos à questão da formação, mas uma formação que não se cinge só por Luanda. Não, nunca. Até porque vimos agora a coisa surda, a satisfação dos colegas. Exato, nunca o Conselho de Administração iria olhar só para Luanda, embora seja central, o telesportal é feito aqui, os principais repórteres estão aqui, mas nós queremos quebrar as cemeterias. Há uma ideia comum nos membros do Conselho de Administração que se em 1984, 1985, a televisão era muito mais vista, porque é que agora há esta de liga, desliga, liga, desliga. Então, até temos pessoas muito mais formadas, pessoas entregues ao projeto e porquê que não o Ambo, o Mochico, o Cunene, não nos fornece matérias boas. Então, isto faz com que, por exemplo, pessoas como o Ernesto Partilubeu, o Manuel da Silva, o próprio Justino Boete, viajem conosco nestas formações no interior. Tivemos em Cabinda, fomos muito bem recebidos e, inclusive, os nossos colegas nunca faltaram uma, um dia sequer na formação que tivemos lá. Tivemos no Leste, em Saurimo, tivemos no Ambo, em que agregamos todo aquele Sul, aquela região. tem havido um bom feedback por parte dos colegas naquela de que podemos fazer melhor. E, para fazermos melhor, é preciso as condições que o Conselho de Administração da Televisão tem, de facto, nos dado. Vamos ouvir mais um testemunho de alguém que eu, particularmente, tenho enorme simpatia. Alves Jesus Tio O, também vai falar um pouco do seu percurso aqui na Televisão Pública de Angola deste processo de modernização que nos vai conduzir à transição do sinal de IST para HD e vai deixar conselhos. A palavra amiga fundamental nesta altura, principalmente para nós que fazemos parte da nova geração. Tem a palavra Alves Jesus Tio O. Digo que eu vivenciei todos estes momentos da televisão. Primeiro na condição de garoto, miúdo e telespectador. Porque lembro-me que em 75, 76, a televisão surge a preto e branco e precisamente grande parte da população não tinha televisores. Nós, para podermos ver televisão, nós íamos ver as comissões populares de bairro. Há um certo período que essa imagem a preto e branco era o que existia e que nos satisfazia. Mas conforme a gente foi acompanhando a evolução da televisão ou no sentido mais concreto de outras televisões no mundo, lógico, nós também queríamos ter a televisão a cores. Tanto que conforme nós desejamos pelo HD, de forma que já naquela época quando a televisão começa a emitir a cores, foi uma grande satisfação para a mente e o coração de todos os angolanos telespectadores. Eu sempre me coloquei digamos nas duas condições. Uma de telespectador a outra de profissional da televisão e como profissional da televisão é lógico aquilo que ocorre nós também somos vítimas dessa cobrança do telespectador. Por vezes a malta está na rua ou no supermercado a gente vai à casa de alguém e pergunta e para como é. As outras televisões estão com um sinal com som mais agradável a nossa TPA e então estávamos nós quer dizer a desejarmos também a pedirmos para que esse dia chegasse e pelos vistos por aquilo que eu tenho acompanhado aqui no centro de produção da TPA em Camama há um enorme trabalho há um grande trabalho para que a questão ou modernização seja um fato muito brevemente. Nós vamos ter realmente uma televisão diferente de certeza absoluta. Eu estou faço parte de todo mundo que está a torcer por isso. Certamente vamos ter muito melhor imagem e lógico só que isso vai implicar quando vamos entrar para uma outra fase e que certamente também é de cobrança e de exigência aliás já se tem feito sentir nos últimos tempos é preciso melhorarmos os conteúdos da televisão há muito entusiasmo de minha parte eu espero de facto que nesse dia em que a televisão arrancar com o sistema HD que seja o dia que comece a marcar o início de toda uma diferença naquilo que é a emissão e que é a programação da televisão. As expectativas de Elvis Jesus te ouve que este dia marque de facto as mudanças necessárias que a televisão precisa não só do ponto de vista de sinal mas também do ponto de vista de conteúdos e o futuro da televisão é a multimédia a diretora do multimédia está aqui connosco a Sandra Mancel estamos a assinalar 10 anos de multimédia da TPA a Sandra está satisfeita porque está a receber mensagens de todo o mundo porque estamos a ser vistos graças ao movimento estamos a ser vistos em todo o mundo até na China Sim, China China temos tido muitas visualizações e eu fico assim admirada China mas não posso ficar tão admirada assim porque há muitos chineses que estiveram em Angola e há muitos angolanos que também estão a fazer negócios na China Bom, dizer que a área do multimédia é uma área muito é o diamante da TPA arrisco dizer isso o diamante da TPA precisamos é de encontrar estratégias para definir bem o que nós queremos ao nível da área de multimédia porque nós até agora somos uma réplica daquilo que é a transmissão de canal 1 canal 2 mas nós podemos fazer mais há mais há mais focos para a cobertura o jornalismo digital é a novidade do momento e é importante que se capacitem quadros ao nível da nossa televisão falando aqui com o nosso assessor do CAD que olha para as questões de formação o jornalismo digital é urgente que seja que seja posto em prática porque os novos momentos nesta fase das mudanças e das oportunidades que agora temos com esta passagem para o digital vão exigir de nós também alguma qualidade não só nos conteúdos multimédia que são conteúdos vocacionados a multiplataformas o que é que são multiplataformas? São as telas de telefone computador a televisão convencional todas estas redes ligadas numa só às vezes o que acontece é que os conteúdos vocacionados ao Instagram não são os mesmos para a plataforma Twitter são diferenciados depois para o Facebook e o YouTube há uma semelhança portanto em termos de tempo e enfim há a mesma política enfim já o Instagram e o Twitter têm políticas diferentes portanto encontrar uma estratégia para olharmos para esses conteúdos multiplataforma plataformas para essas diferentes plataformas digitais começar a pensar também na questão do e-commerce ou tech-commerce um canal de digital comercial que vai gerar renda para a estação o tech-commerce é um canal ou um dos produtos digitais que as televisões usam para as suas publicidades portanto a publicidade convencional e a publicidade digital que tem um formato diferente em termos de tempo em termos de elaboração mas por causa do fluxo das múltiplas plataformas digitais e daquilo que é a tendência mundial para as redes sociais as grandes companhias estão a olhar mais para a publicidade digital portanto a TPA está a perder dinheiro temos que começar a olhar para isso também enfim a multimédia é o futuro da televisão nós temos que olhar para ela com algum carinho temos que melhorar a prestação técnica dos quadros desta área para que possamos responder às exigências do futuro Sandra quando olhamos para a multimédia consegue-se dar uma ideia de onde somos mais vistos fora da Angola? Eu falei-lhe da China eu não posso dizer-lhe assim porque variam sim ok há por momentos não é? por momentos há picos há picos por exemplo eu disse-lhe que a China era o país que mais via TPA online isto foi no mês de março estamos em maio portanto mês de março nós fazemos o relatório trimestral e em março nós percebemos que a China via mais a TPA online outro país que também vê é Santomé e Moçambique estamos a ser muito vistos pelos moçambicanos a nível das províncias Luanda acho que por causa da questão do acesso à internet e há províncias que surpreenderam nos que até vêem mais TPA online de Luanda que é o caso de Benguela Benguela vê temos maior visualização em Benguela e com menos visualização as províncias do leste do país também justifica-se mesmo pela tal questão do acesso à internet Daldino voltamos à questão do desporto bom seria que o desporto passasse pela multimédia pode-se ver um bom jogo é uma exigência da diretora Zurema Rodrigues principalmente na semana que ela está apresentada pois ainda essa questão do desporto e nós temos consciência disso que o desporto é apaixonante os angolanos gostam da questão os angolanos gostam das várias modalidades esportivas e percebemos-nos que está a ser feito um investimento para que a TPA possa cobrir e dar grandiosidade e visibilidade às atividades esportivas nós podíamos ter aqui uma ideia de como é que isto vai ser uma vez que pelo menos da regi dizem-me que está a chegar uma nova unidade para garantir as transmissões com 12 câmaras portanto vamos também sentir essas diferenças na forma como transmitimos as atividades esportivas Bem gostaríamos porque vamos lá ver de há um tempo para cá houve uma evolução da transmissão por exemplo já temos tivemos um jogo em que exigiu-se o VAR e então isto quer dizer que ou nós acompanhamos a passada ou ficamos detrás Bom seria é uma área que passei não é é uma área da Zurema Rodrigues e então não posso abordar isto muito mas seria mas a pergunta é na perspectiva o Daldino é jornalista não é muito ligado ao desporto se efetivamente assistirmos a esses investimentos pela velocidade que temos estado a acompanhar isto também vai melhorar o vosso trabalho Exato porque vamos lá nos apegar daquilo que a Sandra disse há pouco os melhores jornalistas estão na televisão os melhores comentadores estão na TPA os melhores narradores estão na TPA e então isto significa que nós com esse sistema HD temos que dar o salto para que de facto tanto no futebol como no hóquei ou no basquetebol que são as modalidades mais representativas possamos ter transmissões de qualidade e estas transmissões de qualidade é claro com o sistema HD serão muito bem vindas porque às vezes aquele conforme o Herdeste diz aquelas imagens de fuma da fuma fazem com que nós depois de cinco minutos ou mesmo dez minutos não queremos mais saber daquela partida de futebol ou de basquetebol e isto vem exigir de facto que nós em termos de transmissões de programas desportivos e aliás a Sandra já disse aqui que é dos programas mais vistos sobre o desportivo e também o telesmoral então que possamos de facto dar esta qualidade ao telespectador Ora nós estamos a falar deste processo de transição na televisão pública de Angola do sinal SD para HD num período importante para a história de Angola de ponto de vista político vem aí as eleições elas em princípio vão ser convocadas esta semana e a TPA tem responsabilidades em todo este processo Sandra qual deve ser a postura dos jornalistas da TPA uma vez que estão aí a chegar às eleições falo dos jornalistas mas falo da TPA do serviço público da televisão que acaba por ter responsabilidades também neste processo olha eu a endireitar o casaco imparcialidade exatamente ponto número isenção isenção imparcialidade responsabilidade editorial somos um órgão de comunicação público nós devemos ser imparciais vamos o jornalismo eu costumo explicar aos meus estudantes da faculdade que o jornalismo é feito da seguinte forma o repórter vai ao terreno vê o que se passa porque até ele é um contador de histórias conta a sua história ouve as partes envolvidas e não tem que emitir nenhuma opinião sobre o assunto eu penso que esta será a melhor lição para este pleito que se avizinha vamos ser imparciais vamos cumprir com aquilo que é regra que habitualmente o fazemos vamos ter um bocadinho de cuidado com e nesta fase mesmo que começam a ser mais disseminadas as falsas as falsas notícias as famosas fake news temos que começar a ter cuidado com isso a forma de olharmos para para os métodos de verificação das fontes porque às vezes as fontes são oficiais aparentemente e podem levar-nos a cometer erros enfim e porque as fake news tal como todas as coisas evoluem as fake news também estão a evoluir na sua tática há várias formas de se falsearem as notícias falsearem vídeos e imagens este momento é um momento delicado em que temos que ter mesmo atenção particularmente nesse aspecto cuidado com as fake news que são as imagens falseadas e elas são tão bem feitas e foram através delas que houve naquele processo de eleições nos Estados Unidos em que Donald Trump e tal enfim foram as fake news que eram as imagens falseadas em que parecia que a pessoa estava a gesticular assim como eu estou a gesticular mas com um discurso diferente e às vezes o texto o texto normalmente vem com alguma verdade mas depois no fundo é uma inverdade os links aonde se obtém a informação enfim várias formas de se verificar e é importante termos em atenção este particular neste momento sensível e importante da democracia angolana recolher acima de tudo os dados oficiais sermos equilibrados sermos isentos aliás nós vamos já nas quintas eleições e de 92 para cá evoluímos muito tanto a nível da reportagem do jornalismo como também a nível tecnológico e então esperamos que qualquer um de nós profissionais possamos ser responsáveis por aquilo que vamos transmitir e que possamos pelo menos termos este rigor que nos acompanha há algum tempo e que continuemos acima de tudo a ter a adesão e a audiência a audiência que sempre tivemos nas eleições anteriores e espero que através de ti Paulo Duda e os colegas da redação possamos mostrar ao mundo que a TPA está viva que a TPA vai fazer de facto um trabalho excelente para que depois anunciemos o vencedor destas eleições que daqui a mais alguns dias já saberemos quando é que irão ocorrer É de facto responsabilidade da TPA no quadro do serviço público Público